Estamos de volta com 15 minutos falando sobre Paraná. Você, paranaense, que está nos assistindo, você nasceu no Paraná. É uma vadia essa mulher, é uma vadia essa mulher. Pelo amor de Deus, para com isso aí. Já voltou já. Já voltou já. E você, saber grandes paranaenses aqui, nós vamos aqui... Ah, quase. Mas não calma, grandes paranaenses, por exemplo, Maringá, é berço dos artistas Celso Portioli, Fernanda Machado e Sônia Braga. Sim, Sônia Braga é de Maringá, Sônia Braga não é baiana, não é nordestina, tampouco carioca, com aquele visual morenão, sensual. Na verdade, você que pensava que era Gabriela Cravo e Canela, não. É Gabizão, leite e pinhão. Gabizão, leite e pinhão, tchê. Inclusive, Maringá lá, né? Grande abraço para a galera do Tribus, vai lá, grande pico. Balada forte. É, que a galera sempre picola lá e tal, né? Então toca aí um Gabizão, Gabizão com pinhão. Gabizão, leite e pinhão, pra lenta. Ai! Essa é a história de Gabi Leite e pinhão, subindo na araucária, ela ganhou um arranhão. Subindo na araucária, ela foi atrás da pinha, mas ela ficou suada, ficou toda molhadinha. Lá de cima da araucária, embateu um vento forte, e ela caiu dali, era um vento que vinha do norte. Gabriela, leite e pinhão, Gabriela, Gabizão. Você não é do nordeste, é do sul, de coração. Bronzeado cá no sul, o sol aqui também bate. Os cachorros tudo late, e as piranhas se rebate. Lá no rio Paraguai, a bacia é bem grande. E aqui estamos longe, mas pro sul é um rio grande. Ó, Gabizão, leite e pinhão, orgulho do Paraná. Sua morena, pele e jango, está nos orgulhar. Obrigado você, Gabizão, leite e pinhão. O Paraná me lembra de todas as coisas do Curitiba, aquela cidade tão organizada. Você, que é um músico sensacional, você vai puxar agora um forró pra nós encerrarmos um programa. Fazer! Em homenagem ao ônibus lá de Curitiba, que é o biarticulado, aquele que tem uma sanfona no meio. Então acho que tem tudo a ver com... Dá vontade de tocar aquele ônibus, assim, fazer um forrózinho com ele, exatamente. Vamos nessa. Ih, vamos nessa, Paraná, valeu a todos que assistiram a gente. Esse biarticulado, vou entrar de novo, ele tá bem no... Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná. Esse forrózinho é universitário, ele é um forró de estagiário. E agora eu vou homenagear os ônibus lá do Paraná. Paraná, articulado é pouco para ti, e tri é coisa de gaúcho. Não quero tri, eu quero biarticulado. Vai andar por aí. E no ponto de ônibus vamos parar, tudo organizado, é fácil de esperar. O biarticulado está vindo por aí. Ele não é de lado sul, não é tri. Ele é apenas biarticulado. Vai levar a mim e a você. O articulado, para o batel, você vai, vai para o céu. O articulado é novo. Eu vou pra Sérvia invadir Kosovo. Mas isso não tem nada a ver com K. E a colônia ucraniana vai dançar forró. Não tem swing pra ficar melhor. Os japoneses corpos vão filmar. E tem todos os serviços pra qualquer problema. Até problema de gengiva. Vem curar aqui em Curitiba. Mas tá frio de novo. Está mais frio do que lá em Kosovo. E um casaco vou ter que botar. Ah, 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 ah.